Santa Casa e Você. Apoio. Crismed. Compromisso com a saúde. Aesp Odonto. Porque o seu sorriso não tem preço. Nove emergências médicas. Inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador. Olá, telespectadora. Está no ar Santa Casa. E você, na edição de hoje, a gente recebe aqui a Ana Virgínia de Almeida Carrasco, que é responsável pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Bom dia. Ana, tudo bem com você? Tudo. Obrigado pela presença. E a minha primeira pergunta, o que faz o Núcleo de Pesquisa da Santa Casa? Por favor. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer as diretorias do hospital que nos deram oportunidade e dizer que é muito importante. Já tem um processo histórico no hospital. A Santa Casa de Santos, hoje, ela é reconhecida como hospital de ensino e teve já toda a etapa de galgar essa validação desse termo, desse título. E isso foi consequência de ser criado o Núcleo de Ensino e Pesquisa e por volta de novembro desse ano ele está completando 10 anos. Pode continuar. E nesse ponto, também é um processo histórico em questão também já de educação continuada no hospital. Tudo começou pela enfermagem. Há um tal de 30 anos atrás, a percussora é a enfermeira Mônica Martins, até uma pessoa muito especial porque foi criadora, batalhadora para que isso acontecesse. E até no ponto dessa própria certificação do hospital de ensino, para que o hospital tivesse condição de recursos, de apoio para melhorias de assistência, de equipamento médico hospitalares. E aí tem todo esse processo, essa etapa de criar uma educação continuada, onde fazíamos treinamento, desenvolvimento de pessoas, avaliações, junto com o RH em parceria, como seleção. Então essas etapas, elas vêm sendo desenvolvidas ainda na área da enfermagem e partiu do princípio de 2007, essa certificação e essa criação do Núcleo de Ensino e Pesquisa. O hospital vem assim desenvolvendo na questão da pesquisa, porque o ensino, ele já tem um bom tempo, tanto na área médica como o restante da área da saúde. Fisioterapia, enfermagem, farmácia, serviço social, terapia ocupacional, fono. Então são áreas de saúde que a gente vê a necessidade disso e do desenvolvimento até de perfis e busca de talento, mesmo para que a gente possa desenvolver aí o nosso aluno do nível técnico e nível acadêmico. Isso então é para os profissionais que estão na fase de graduação, que ainda estão na faculdade. Isso, são estágios curriculares. Você geralmente está no último ano da graduação. Então hoje a própria diretriz do curso de saúde pede que logo no início já vão para campo. Primeiro semestre, primeiro ano, você tem um acolhimento, você possa estar mais perto do paciente da família e fazer teórico prático, fazer visitas. Isso já, essa é a realidade do Núcleo, o Núcleo já pega esses alunos? Sim, já acompanha isso, exatamente. A gente faz, tem um pacto, tem uma parceria com a diretoria do hospital e disso é passado para cada instituição de saúde, desculpa, de ensino. E disso faz o elo com o Núcleo de Ensino e Pesquisa que conversa com os gestores, que pede autorização, que acompanham também. É uma parceria muito interessante, porque o que eu te falei, Guto, a partir desse momento eu começo a observar ele como gestor, que lá na frente há uma perspectiva de alguém que possa trabalhar junto com ele. Então, se é nível técnico ou nível universitário, tem condição para isso, mas cada um depois, de formado, vai entregar um currículo via RH, como é o nosso protocolo, no hospital e passar pelo processo seletivo. E aí, de acordo com a necessidade do hospital, pode ou não se chamar? Pode. E se por acaso ele não passou, também tem como condição dele se aprimorar, de receber orientações para que ele vá em outro lugar e que possa ser atendido, no caso, assim, recrutado. Isso é muito de cada um também, né? Você deseja trabalhar no hospital, você tem noção que a Santa Casa, ela é hoje, a complexidade de atendimento, de investimento em melhorias. Então, isso a gente faz muito, cada aluno que estiver conosco, isso daí já é praticamente um objetivo do Núcleo mesmo, para amadurecer o profissional, para ele estar bem ciente que aqui é um campo muito bom. E o que você sente de retorno deles? Eles percebem essa oportunidade? A maioria sim. A maioria sim, porque eles têm curiosidade de atendimento a um paciente no hospital. Então, quando eles estão frente a frente ao paciente, à família, então, qualquer área da saúde sente essa necessidade de investir-se mesmo, né? Então, seria uma autoavaliação, um autoconhecimento, para que ele busque a formação dele. E aí, voltando na questão do objetivo do Núcleo, eu também tenho, eu e mais duas enfermeiras e uma auxiliar administrativa, a gente faz essa coordenação, esse acompanhamento, de investir em capacitações. são internas e externas. Então, hoje, a gente faz uma parceria com os nossos profissionais de saúde do hospital, como você já sabe, todas as áreas, e mais as universidades, e mais as escolas técnicas, para que a gente vá em algum lugar, um auditório, no consistório, numa sala de aula, para que a gente inspire as pessoas, para que a gente mostre o que é a profissão, e como nós podemos fazer o trabalho em equipe multiprofissional. Porque hoje, não é só você saber da sua profissão, e sim lidar com o outro. Fora a família, o paciente, que é extremamente importante, e assim, é de grande valia o que o Núcleo de Ensino e Pesquisa tem feito, em da gente oportunizar um encontro de áreas. Porque hoje, o profissional, por exemplo, da enfermagem, ele está lá no mundo da enfermagem. Nesse programa da Santa Casa, ele tem a oportunidade de ali simular, e às vezes vivenciar o trabalho em equipe, como você estava explicando. Exato. Isso enriquece demais. Isso enriquece muito. Olha, você é determinada uma unidade de clínica médica cirúrgica, que nós temos várias. E aí, a gente sempre procura numa unidade que ele tenha muita coisa para ser visto. Então, de visão mesmo, visão técnica, visão acadêmica. E aí, ele está com determinada área, mas ele também tem outro aluno, colega no caso, que está com uma área da fisioterapia, de um serviço social, de uma farmácia. Você vê que hoje o paciente, ele é atendido na necessidade dele. E, de repente, pode ter um, dois, três profissionais e ele compartilhar com isso, junto com o supervisor de estágio, que na maioria das vezes é obrigatório ter um supervisor de campo, que na área da saúde não pode deixá-lo sozinho, e ele faz também agregar esse valor. E o núcleo de ensino acompanha essa evolução com documentos, porque o próprio Ministério da Saúde e da Educação nos pede uma diretriz de trabalho. Então, vocês têm que prestar contas, além de tudo, com... Existe uma legislação, que ela é de 24 de março de 2015, onde o nosso serviço, ele tem que reger em cima disso. Não só como ensino e pesquisa, mas como todas as áreas de saúde que lidam com ensino, com pesquisa. Então, na verdade, a assistência ao hospital, nos serviços de saúde, tem parceria, tem vínculo com essa documentação. E nós também corremos atrás dessa certificação, acompanhamos as etapas todas, porque teremos visitas técnicas planejadas, com antecedência... Tem surpresa também? Visita surpresa não? Mais ou menos. Eles até avisam, mas na hora é uma surpresa mesmo, Guto, porque toda a documentação, ela fica exposta para ser avaliada, tanto no serviço de cada um da saúde, como do núcleo de ensino e pesquisa. Isso tudo é compartilhado. Lógico que os visitadores, eles encaminham a programação. Geralmente são dois dias e tem a todas as etapas. Mas na hora, existe uma curiosidade dos avaliadores em ver o que eles querem acompanhar o que realmente foi posto no papel. Isso que eu ia te perguntar, eles vão ali ver o trabalho, acompanhar diretamente o que as pessoas estão fazendo. Você entendeu? É aleatório. Então, é assim, é uma busca que a gente tem feito, ativa, com todos os serviços que correspondem a essa certificação, com essa legislação, e a gama é muito grande. E a gente tem feito de uma forma, assim, bem compartilhada. Já não é a primeira vez, nós estamos para recebê-los, já desde o ano passado, mas como o país está em desenvolvimento nessa questão, né? Então, eles ficaram de marcar uma visita até o final do ano. Então, existe esse preparo, é anual mesmo, e é validado. E eles dão o prazo disso. Ah, eles podem vir esse ano e te dar daqui dois anos para voltar. Eles determinam o período que eles voltarão. Aí você vai me perguntar, Ana, se tiver alguma coisa para ser refeita. Na forma de melhorar, de desenvolver o hospital, eles escrevem tudo documentado via provedoria e nos passam e nós vamos ter que parcerizar com todos os serviços aquele detalhe para que seja investido, melhorado. A gente sabe que investir em pesquisa é a melhor forma de você desenvolver o futuro. Sim. O que esse trabalho faz para a Santa Casa desenvolver, acredito que novas práticas, ou perceber situações, olha, a gente estava fazendo de uma forma, a gente precisa fazer de outra. Isso também está dentro desse leque em que vocês atuam? Sim. Assim, em questão de pesquisa, nós trabalhamos em agregado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, que é formado por integrantes em torno de 12 profissionais de saúde da equipe MUT. É muito interessante, temos até teólogo, e na forma de que vemos a pesquisa como uma questão bioética, acima de tudo, o respeito ao ser humano e o que eu vou coletar de dados referente a ele. Geralmente as pesquisas em saúde são assim. Então, nada é coletado sem passar pelo Comitê. Seria um Conselho de Ética Médica. De Ética em Pesquisa. Então, aí você tem enfermeiro, nós temos médico, nós temos psicólogo, nós temos um de cada equipe. E nessa formação é interessante porque os projetos de pesquisa, eles são internos, por nossos profissionais, ou externos, sejam pesquisadores natos já, profissionais, sejam acadêmicos, geralmente é o que mais procura. Então, a apresentação de TCC, olha, hoje nós temos de até 2019, 59 projetos em andamento. Alguns já concluídos, outros pré-conclusão e outros que serão coletados a partir desse ano. Nesse total, só para você ter uma noção. E são TCC, são teses de doutorado, mestrado, e nós trabalhamos com parceria com o Comitê e o Núcleo de Ensino e Pesquisa. Você hoje entrega um projeto para o Comitê, é apreciado, é passado para o nosso diretor técnico, que ele também aprecia, ele também é integrante, isso é muito bom, porque dá margem de oportunidade. Então, você enriquece todos os serviços à coleta. E também o que é a pesquisa no hospital, qual a importância e o que a gente pode contribuir com isso. Daí nós passamos para os gestores da área, que esse projeto será coletado naquele, naquela situação. Exatamente. Porque ele também não vai adentrar ao nosso hospital sem essa informação. Nós, do Núcleo, vamos até os gestores e apresentamos o pesquisador. Acompanhamos esses relatórios de pesquisa. E quando é o processo final, eles vão deixar um exemplar, seja em mídia, impresso, dependendo como a universidade preconiza, na nossa biblioteca. Por falar nisso, a nossa biblioteca é agregada ao Núcleo de Ensino e Pesquisa. Tudo tem a ver, porque isso a gente incentiva, faz a melhoria, divulga. E nisso a gente também contribui para a certificação do hospital de ensino. Lá na biblioteca, nós temos uma pessoa que é bibliotecária e um auxiliar de biblioteca. E eles também contribuem muito conosco nessa parceria. Todos trabalham integrados. Todos trabalham em função disso. E aí esse projeto, ele é acolhido por eles e também ele é entregue e recebido por eles. E acaba transformando em pesquisa. Hoje a gente já consegue ter pesquisas, que é como você falou, que vai melhorar a prática da assistência, a gestão do serviço, investir no hospital. O que a gente precisa é uma coisa maior, que é financiamento de órgãos federais, estaduais, que contribuem com isso. Porque aí entra um determinado valor para a gente até criar um centro de pesquisa. É algo que se torne assim como os outros hospitais que você vê aí, que são já natos em pesquisa em saúde. Mas é uma chance da gente ter aí uma expectativa, uma perspectiva para o futuro. Por isso que também eu te falo, a criação é a importância do nosso serviço, como ensino e pesquisa. E buscando parceria interna ou externa do hospital. Perfeito. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800. Oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas. Mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800-941-6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio. Nova Emergências Médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto. Cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental. Como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais. Mais nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais, como a doença crônica gengival periodontite, podem acarretar males, inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio a ESPE Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto. E demonstrar comprometimento com você. A qualquer hora. Ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar. Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar. Atuando há mais de 20 anos no mercado. Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde. Voa São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br Maior complexo hospitalar da região. A Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há três anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade. Oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico. E principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de um milhão e meio de reais em equipamentos novos. Como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma. Com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2 mil metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias. Realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto. Sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares. Garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer. Mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos. A cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Ana Virgínia Delmeida Carrasco, que é responsável pelo núcleo de pesquisa e ensino da Santa Casa. Ana, explica para a gente agora como é que funciona essa questão de autonomia. Autonomia sua, tem um guarda-chuva dos médicos e tem o guarda-chuva das outras funções. Enfermagem, TO, explica como é que funciona. Andam juntas, mas cada uma tem a sua, digamos assim, a sua chefia, o seu comando. Como é que funciona essa divisão? Enquanto o núcleo de ensino e pesquisa, eu como responsável, foi o que eu te falei, estamos desenvolvendo as áreas da saúde. A área da enfermagem hoje, ela tem a educação continuada própria, que até visto pelo doutor Alex, ele está otimizando todos os serviços dele de saúde a terem também, que é importante pela questão do dia a dia. Então, hoje eu acolho os alunos que estão em fase de formação e nesse outro caso já estão formados. Então, vamos pensar na área médica. Hoje nós temos também profissionais médicos do hospital responsável, tanto pelo estágio médico como pelo aprimoramento deles em questão de residências por especialidades. Nesse momento, o que se faz? Uma, agregar valores. Cada um tem a sua autonomia, porém nós compartilhamos essas funções. Eu no espaço de ensino e pesquisa, com a questão de formação e busca de pesquisa, incentivo como formado ou ainda em formação, essa pessoa. Ele como médico, organizando toda essa parte médica, que é muito grande também, por especialidades, por quantidade, qualidade de cursos, enfim, de atuação profissional. E na outra questão, as demais áreas que estão em processo de crescimento quanto a isso, que é muito válido. Você trabalha num hospital, você visa uma assistência segura e qualificada e você também tem que pensar que o paciente é seu cliente. Ele vai voltar. E o que nós queremos é que ele volte e cada vez mais seguro, mais confiante e sinta em cada profissional que será atendido, para eles, competência. Então, nessa questão dessas autonomias, o que nós visamos é qualidade e segurança na assistência e competência profissional. Cada um vai trabalhar de uma forma que nos compete a nossa função de exercício profissional. E é nesse momento que a gente vai delinear o que realmente é nosso e o que a gente pode compartilhar com o outro. E essa vivência, ela é muito boa porque dá uma margem, assim, para nós de complexidade, de realmente de autorealização e até mesmo de uma reflexão do que nós somos e onde nós podemos chegar. E o importante também dessa questão é que um paciente bem atendido, além de ele voltar, ele também vai falar bem desse serviço para outras pessoas. Vai, vai. Esse boca a boca, essa propaganda positiva também é importante. Vai porque ele sabe que a Santa Casa, que o nosso hospital, é a maioria dos serviços de saúde é referência na Baixada. E esse respeito é muito grande. Então, a sociedade respeita o nosso hospital e uma das metas que nós temos com os profissionais que chegam e que nós fazemos por eles é pensar o seguinte, primeiro de tudo, em questão que você é profissional de saúde, que você tenha noção de quem você vai cuidar, onde você vai ter que estar e investir-se para isso. Não só nós fazermos por eles, eles também pensarem nesse ponto. É uma via de mão dupla. É uma via muito complexa, muito séria. Difícil. Difícil. Não é fácil, né? É bom que você diga, porque a gente na teoria tem uma coisa e na prática... Uma coisa e na prática é outra. Como nós estávamos conversando, Guto, você se identifica pela sua profissão, você vai ver no seu dia a dia, de estágio, de teoria, quando você se forma, na sua carreira profissional. E aí também acredito que quando os problemas se apresentam é que você vai ali ver a sua capacidade de resolvê-los e saber se você está preparado para aquilo. E se você não estiver preparado, o que você pode fazer? Busca apoio da sua liderança. Mas acima de tudo, pense o seguinte, você. Você escolheu para estar ali. Você está se propondo a fazer o melhor. E você tem que fazer sua auto-reflexão e buscar sua alta educação permanente para isso. E ali na Santa Casa que você vai ter as ferramentas para resolver esse problema e aí crescer profissionalmente. Sim. Isso eu falo para você que eu tenho 32 de formada com 30 de Santa Casa e o crescimento ele é muito válido. Você aprende todo dia. Sempre. Isso que eu acho que é mais importante, aprendendo profissionalmente e pessoalmente. Sempre. E assim, muitas pessoas estão do seu lado para lhe ajudar. Assim como nós estamos dispostas também. Mas sabe o que é muito interessante? É você olhar para o paciente e ele te dá norte da sua carreira. Você entendeu? Isso. Você tem um professor, você tem um supervisor de campo, você tem liderança. Só que na hora, como você mesmo falou, o desafio está entre você, o paciente e a família. É aquele olho no olho ali que não tem como... E é quando ele fala para você se você está no caminho certo ou não. Eu falo isso para os meus alunos, porque eu também sou docente de uma universidade aqui da Baixada. E eu falo sempre isso. Quem vai falar para você, e é puramente verdade, quem fala para você que você está no caminho certo, é a maneira como você está cuidando daquela pessoa que você se identifica pela profissão. É esse retorno que é o mais importante. Esse retorno. Ana, quem está nos assistindo agora, está interessado, gostou, como é que faz para participar da seleção? Como é que funciona o encaminhamento de currículos? Aí é interessante conversar com a equipe do RH, como eu te falei, válido. Existe no site da Santa Casa um cadastro. A gente vai colocar aí no... Que é até interessante você ver com o pessoal da RH, maiores detalhes, porque é o trabalho deles. Em questão de estágio, o que eu falei para você, cada instituição de saúde entra em contato por um ofício, a provedoria. Aí vão conversar com os diretores do hospital. Aí o núcleo de ensino e pesquisa é chamado para ver essa possibilidade de campo. Aí o núcleo vai até o gestor correspondente ao curso de interesse da área. Vamos ver a oportunidade de campos. Vamos ver também o que temos de característica de pacientes, que vá ser atrelado aos objetivos do estágio. Porque assim o aluno, ele será muito mais recompensado e nós teremos mais uma assistência segura e qualificada perante hospital, instituição de ensino e quem estará acompanhando. Porque essa triagem é muito importante, é muito sério. E nisso é o respeito que se galga. Então a importância de ter o serviço é muito sério, a ponto de a gente correr atrás de tudo isso, de fazer o melhor para o hospital, de poder abraçar essa certificação. E a gente está em parceria com os profissionais de saúde. Ana Virgínia, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho. Santa Casa e Você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e Você, apoio, Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.